Se inscreva no canal Valdelício Garcia Ouço um vídeo fake, não tô diga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Bem, já vou ser realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Expectativa Bem, já vou ser realidade Chorar e beber Até pensei em te esquecer Mas dispensei em fazer o quê? Já ainda, amor Já ainda quero você sem querer Tô dispassando a minha cara Comparência e mentira Sorriso falso, vídeo fake, não tô diga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha expectativa Bem, já vou ser realidade Chorar e beber Ó, coração, senhora Vá, 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 coração, senhora Não imaginava que esse teu beijo Tinha poder de arrancar a dor do peito Que alguém cansou Que alguém cansou daí pra cá Te avisar Se soubesse tinha te beijado antes Talvez tava cativo todos esses anos Tô nem tuas razões Tô nem tuas razões e não te solto mais Enquanto cê me dá o seu amor Eu te dou os meus beijos e carinhos Ficamos juntinhos Você me precisa responder agora Vamos curtir a festa a cada hora Você feliz não tem hora Você me pede um beijo Eu te dou carinho Vou no seu ouvido, amor Falo, te amo Você me pede um beijo Eu te dou carinho Vou no seu ouvido, amor Falo, te amo Sabe aquele alguém especialista em te dominar Eu tô sofrendo por essa pessoa Se ignora, mas eu sei que na cama vai compensar Por isso é que eu fico de boa Vou até trocando meu sossego Pra ter uma confusão no quarto Com direito a mão te dá pro chão e amasso Se quiser rasgar minha roupa eu deixo Você vai me pegar de jeito Até sem trochar eu aceito Se perguntar pro coração Quando ele tá agora Se ele te ama Chega a chorar Se perguntar pro coração Quando ele tá agora Se ele te ama Chega a chorar Você pisa, maltrata, ignora Ele não vem embora Tô até trocando meu sossego Pra ter uma confusão no quarto Com direito a mão te dá pro chão e amasso Se quiser rasgar minha roupa eu deixo Você vai me pegar de jeito Até sem trochar eu aceito Se perguntar pro coração Quando ele tá agora Se ele te ama Chega a chorar Se perguntar pro coração Quando ele tá agora Se perguntar pro coração Quando ele tá agora Se ele te ama Chega a chorar Se perguntar pro coração Quando ele tá agora Se ele te ama Chega a chorar Você pisa, maltrata, ignora Ele não vai embora Chega a chorar Vai, vai achando que não vai doer Vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade E pular por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim, vem Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela dança Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vamos, vamos Se vai, vai achando que não vai doer O que vai ser molezinho e esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade E pular por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim, vem Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela dança Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Você vai, vai Boa! Tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, caiu pra dentro Fico na gera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim, bebê Me chama, me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Chama, bebê Chama Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, caiu pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia doze a te enganar Chorei A tua saudade Mas eu nunca te neguei Talvez A sua feira Mas vai passar o que eu passei Ei, você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrimas são lágrimas Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrimas são lágrimas Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia doze a te enganar Chorei A tua saudade Mas eu nunca te neguei Talvez Vai superar Mas vai passar o que eu passei Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrimas são lágrimas Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar Você vai chorar E lágrimas são lágrimas Você vai chorar Até seu coração secar Até seu coração secar Você vai chorar Lágrimas são lágrimas Você vai chorar Até seu coração secar Você vai chorar E lágrimas são lágrimas E lágrimas são lágrimas E lágrimas são lágrimas *** Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível rádio Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não importo em dizer Desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Sentada danada Mais uma Bora simbora simbora Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu vou ter cara de bobo Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com uma pessoa errada Tomiga que se faz, já que se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Já vem já moeda pra você Quem mandou cê vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora peito, bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar Com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Hoje você vai chorar Chora peito, bebezinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Mais uma Simbora simbora Vamos ele já no barco de papel Em um aquário de água pura Doce feito mel Vamos fazer o nosso amor Um sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha Feita de algodão No barulho do mar Vamos fazer uma canção Causar inveja Até na fada madria Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar E se aventurar Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Cobrir teu corpo Igual andar do mar Acorda com um beijo Serenado De vinte passarinhos E viver pra sempre Se amando Até ficar velhinhos Vem correndo Vem, 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 vem Simbora, mais uma Pra fechar Quando você some assim Queria pensar Que vai voltar Prefiro encarar Que seja o fim Prefiro Que não volte a me encontrar Queria que não fosse como essa Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Não, vai, Guilherme Enquanto isso Vou te saudar O monstro O monstro Preciso te olhar nos olhos Sem chorar e dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade do que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade do que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Música Sempre que você quiser lembrar de mim Olha bem no fundo do seu coração Pegue esse CD na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Por sempre que você quiser lembrar de mim Deixa tomar conta do ambiente A emoção Olhe para a nossa foto em Paris De um tempo que a gente não sabia Já se esqueceu também Lembro de você Aí ele O que eu vestia com o modelo na TV E toda a sua beleza Era estonteante da cor das suas unhas E seus cabelos grandes Quiser voltar pra reviver tudo outra vez E meu telefone, o endereço E talvez mais cedo ou mais tarde E a gente se encontra na rua Aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira abarrar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser Não queira pensar em dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer Eu tô disposto a te trazer felicidade E dar luz A sua escuridão Domingão, avião, avião, pop bar, hein? Domingão e avião Todos os convidados Olá! Valeu, gente, novo samba fica por aqui Tamo junto, até a próxima, valeu! Luz do dia Luz do dia Luz do dia